Boa noite, pessoal. Vim dar uma aula de geopolítica pra vocês, porque eu tô ouvindo muita babaquice nos telejornais, no TikTok, nas redes sociais. Tá vendo aqui a Ucrânia? Os russos invadiram a Ucrânia. Por que que os russos invadiram a Ucrânia? Porque esse merda aqui, ó, junto com essa porcaria de Europa, tem uma aliança militar chamada OTAN. Eles estão querendo integrar a Ucrânia na OTAN pra colocar mísseis aqui, ó, na fronteira de Moscou, da Rússia. Estão querendo ameaçar a soberania dos russos. A OTAN servia pra proteger o mundo da União Soviética. A União Soviética se dissolveu, não existe mais, hoje em dia. Pra que que eles querem fechar a Rússia? Eles estão querendo acabar com a Rússia. Estão querendo acabar geopoliticamente, economicamente com a Rússia, porque a Rússia faz frente à OTAN. É um país poderoso, é um país militarmente poderoso. Até algum tempo atrás, o presidente Macron, sei lá o nome desse corno aqui da França aqui, ó, queria anexar a nossa Amazônia como patrimônio da humanidade, pra eles colocar base militar aqui, ó. Só que quem não deixou os russos, os russos interferiram, falaram, não, vocês não vão colocar base militar no Brasil, ajudaram, apoiaram o Brasil no Conselho Mundial da ONU. Então, esse país aqui, ó, vive de vender arma pra outros países, a economia deles vira em torno de arma. Eles procuram guerra no mundo, eles estão folgando no mundo. E os russos têm o total direito de manter a soberania deles. Infelizmente, galera, a guerra não é o caminho, né? Mas tem que invadir lá, tomar lá, porque senão a OTAN quer desmandar e mandar no mundo. Quando eles entraram no Iraque, arrebentaram com o Iraque lá, ó. Falaram que tinha armas nucleares lá e não tinha. Acabaram com o Iraque, com a infraestrutura do país, deixaram o povo na miséria. Entraram aqui na Síria, arrebentaram com a Síria e ninguém fez nada. Bombardearam a Líbia. A Líbia, isso aqui é território de contrabandista, de pirata, virou um país escravista já. Acabaram com o país. Destruíram a Iugoslávia. Tudo essa aliança militar europeia aqui chamada OTAN. Então, o que eles estão fazendo agora? Querendo armar a Ucrânia pra se revoltar contra a Rússia. A Rússia tá apenas se defendendo, galera. Morou?